Eu queria saber de vocês o seguinte, primeiro que vocês falassem sobre essa experiência aqui no navio, como é que tá sendo já esse começo de ano de vocês e tudo, os planos de vocês, essa é uma das perguntas. E a outra que eu tô perguntando pra alguns artistas, até conversei com o Luan sobre isso, saúde mental, tem um momento que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Vocês acham que vocês já encontraram, o que falta pra encontrar? Cara, pergunta maravilhosa que você fez. Primeiramente, experiência de estar aqui. Eu ainda passo um pouco mal pelo balançar do navio, não tô tão acostumado ainda e tal. Isso é porque eu sou pescador. É, isso é porque eu sou pescador, mas é pelo fato de não ver o mar. Quando você tá dentro do quarto, quando você tem algum local fechado, tá mariando, você não enxerga. Agora, muito importante essa questão que você tocou de saúde mental. Eu acho que todo mundo, né, de certa forma, todas as pessoas que vivem nesse grupo chamado Terra, eu acho que foram afetadas devido ao pós-Covid, pós-pandemia, pós tantas coisas que a gente viveu. Eu acho que todas foram afetadas psicologicamente, mas graças a Deus, eu acho que tem um Deus lá em cima que não dorme e estão quase todas recuperadas. A gente também passou pelos nossos momentos difíceis, né, Cris? Pelos nossos terrenos. É, eu acho que essa, como ele disse, é uma pergunta muito importante, né? A gente tem visto vários artistas sofrerem com isso. E a gente costuma dizer que é algo, às vezes, até um pouco preconceituoso, né? Porque quando você tem uma doença tocável, que eu falo tocável é assim... Palpável, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, tá com uma tuberculose, você sabe, mas às vezes você tá com uma doença psicológica, tem uma depressão, um problema, as pessoas têm um pouco de preconceito, às vezes julgam e falam, pô, mas esse cara tem tudo, tem sucesso, tem dinheiro, tem família e não tá bem. E a gente não sabe explicar. Mas eu acho que todo mundo tem vindo de uma pandemia, foram... Desde 2019 a gente tem vivido anos completamente apáticos pra todo mundo, né? A gente... A humanidade teve que enfrentar algo novo. E... A gente já dizia, né, Cris, aquela famosa oração de... Eu acho que é São Gabriel, quem é maior que Deus? Então, traga seus problemas, seus propósitos a ele, que com certeza ele vai te ajudar a resolver, vai te conduzir da melhor maneira possível e é assim que Zé Neto Cristiano lida e, graças a Deus, estamos aqui hoje em pé, firmes, passando um pouco de mal ainda, porque é pela Maria do... Do navio Marizia. Do navio Marizia é Maria, não sei como é que chama isso aí. Mas, ó, mas só pra finalizar o caso da relação psicológica, como você fala, eu acho que assim, o principal, procurem ajuda, não se acovadem, não tenham vergonha, porque é necessário ajuda. Ela faz total diferença. É isso, perfeito. Bom, a gente saindo desse período que vocês acabaram de citar, né? Não tá sendo fácil ainda pra ninguém, pra retomar tudo. Mas vocês já estão chegando num segundo EP, numa segunda gravação. E agora que vocês me digam como é que tá a efervescência dessa retomada, né? O ritmo de vocês, vocês resolveram... Tem artistas que resolveram pisar um pouquinho no freio, outros estão querendo dobrar a intensidade. Como é que tá, Zé Neto Cristiano? Meu pai já dizia uma coisa, o que faz o sapo pular é a necessidade. Então, acho o seguinte, Zé Neto Cristiano vinha de uma situação complicada por tudo que passamos, pelo Covid, enfim, pelas postas colocadas aí de perca de voz, enfim, de muitas coisas. Mas, na realidade, como a gente respondeu a primeira pergunta, são coisas psicológicas que só a gente sabe, só a gente sabe que cada um viveu. E a nossa vontade agora é trabalhar, trabalhar dobrar, trabalhar... Porque a gente percebeu que o nosso trabalho é o nosso descarrego, é onde a gente tira todas as coisas ruins, onde a gente se sente em casa, né, Clício? É, a gente falou na entrevista anterior aqui que quando a gente sobe no palco ali, que é por volta de 1h40, 1h50 de show, é o nosso playground, é a nossa Disney, é o nosso parque de diversões. Então, subir no palco pra gente é gratificante demais. O que motiva a gente sempre a batalhar. E como todas as profissões, existem dificuldades, existem barreiras que a gente tem que enfrentar, mas, graças a Deus, nós temos equipes competentes, pessoas competentes e até a gente entra no âmbito da família, que são um suporte muito forte na nossa vida e fazem... Com certeza, fazem toda a diferença, fazem toda a diferença na nossa vida, então é isso. Só para dizer, a minha segunda pergunta, eu quero que vocês falem um pouquinho, não tem como a gente não fugir do estilo, né, vocês são extremamente estilosos, esse tênis Bainaldo, esse tênis Prada, eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vocês fazem isso? Vou te falar, esse aqui é só ele e o Naldo tem, mas na realidade esse aqui é do Naldo. Esse tênis é do Naldo, ele pegou, na verdade ele pegou do Naldo, tá vendo que tem aqui a etiqueta aí. Mas isso é uma obra de vocês, é personal style? Cara, eu sempre fui muito conservador, eu sempre fui mais no... Tênis para pessoas especiais tem que ser especial, né? Eu sempre fui no conservadorismo, mas ultimamente, de uns tempos para cá, eu comecei a arriscar, adoro, roupa eu não ligo muito, mas tênis, cara, eu gosto dos tênis. Eu paguei mesmo as roupas dele, eu uso muito aquela marca Cimidão, né? Cimidão eu uso, então, eu sou um cara mais tranquilo quanto a isso, tem também algumas coisas aí, mas é porque eu ganhei também, porque eu também não compro nada, eu gosto de comprar outras coisas. Diga nessa que ganhou, mas ele comprou. Mas é isso, acho que cada um tem sua moda, seu estilo, sua tendência, acho que o importante é você estar bem, você se vestir bem, eu acho que não é o mais caro, que é o mais confortável, tipo, o vinho bom não valoriza a taça, então, não é a sua roupa que te define, é a sua personalidade, é quem você é na vida, para as pessoas, enfim. Tô aqui com um look, tô do nada combinado com nada, mas tô bem aqui, tô feliz.